Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Silva, mais um dia aqui com vocês. O nosso tema de hoje é o que se passa no coração dessa pessoa em relação a você. Você vai mentalizar a pessoa e nós vamos descobrir tudinho o que se passa no coração desse ser humano, tá bom? Já de antemão quero agradecer a todos vocês que têm compartilhado os vídeos, vocês que têm se inscrito em nosso canal, vocês que estão contribuindo para o crescimento direta ou indiretamente, tá bom? Quero lembrar também da nossa promoção, onde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Muita gente curtindo o canal, muita gente deixando comentário. E isso realmente é maravilhoso, é sinal que estamos conseguindo atingir nossos objetivos aqui no canal, tá bom? E outra coisa, muita gente materializando seus objetivos. É só você olhar nos comentários aí. Muitas pessoas já estão conseguindo realizar seus desejos aí. Graças à mudança de comportamento, mudança de atitude e também à mudança em relação à crença limitante. Tá bom, pessoal? Dei um tempo para vocês fazerem a sua escolha, tá? Lembrando que a opção 1 e a opção 2 são para pessoas que já tiveram um relacionamento sério com essa pessoa. A opção 3 e a opção 4 são para pessoas que nunca tiveram um relacionamento sério. Apenas ficaram. Ou estão afim de ficar. Ou conhecem alguém do passado, um amigo novo, um amigo novo. Aí você adapta a sua situação. Vamos dar início à nossa tiragem. Primeira opção é pombogira cigana. O que se passa no coração dessa pessoa em relação a você? Mentaliza essa pessoa aí. Traz a energia desse ser humano para cá, pessoal. Gratidão, gratidão e gratidão. Salve pombogira cigana, peço licença. E vamos ver o que se passa no coração dessa pessoa em relação a você. Canal Enigma do Oriente, o canal da coruja, pessoal. Eu sou Igor Silva, Niterói, Rio de Janeiro. Marca sua amiga nesse vídeo. Manda para ela, seu amigo, sua amiga. Vamos ver? O que se passa no coração dessa pessoa? Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva, pessoal. Se inscreva em nosso canal. Bom, vamos lá. Opção número 1, pombogira cigana. O que se passa na mente dessa pessoa hoje em relação a você? Traz a energia dessa pessoa para cá. Pessoal, o que se passa no coração dessa pessoa aqui? Para quem escolheu a opção número 1, tá? Essa pessoa aqui, na carta do mago, é uma carta que fala de inícios, de novos caminhos e de vontade. Essa pessoa tem vontade de reiniciar uma história com você. Porque essa pessoa acredita que você ainda está no caminho dela. Essa pessoa hoje vibra mais racionalidade. É uma pessoa que sabe o que ela quer. Não está naquele momento de emoção. Ela sabe o que ela quer. Ela teve tempo para pensar. E após esse tempo, essa pessoa sabe o que ela quer. E o que ela quer está relacionado diretamente a você, tá? Essa pessoa aqui, ó, é uma pessoa que ela pensa demais em você. Essa pessoa aqui deseja te mandar algum tipo de mensagem, te dar algum tipo de notícia, para daí ver se vocês conseguem ter um começo criativo. O que é um começo criativo? Ela quer um motivo para aparecer nos seus caminhos e daí te mostrar que essa pessoa realmente mudou, tanto as atitudes como o lado emocional. Que ela não está mais com aquela imaturidade que você sabia que ela tinha. Essa pessoa aqui pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento. Por isso você pensa de uma forma diferente. Essa pessoa aqui, de uma certa forma, tá? Ela fica te vigiando. Porque passa no coração dessa pessoa um desejo de renovação. E essa pessoa, ela vai agir. Ela está cheia de esperança de ter notícias suas, dando um sinal que ela pode prosseguir no que ela deseja, que ela vai ter êxito. Então, é o que ela pensa. Essa situação por si só, essa pessoa acredita que se ela se movimentar, ela acredita que ela vai ter sucesso. E com rapidez, preste atenção, com rapidez de alcançar o objetivo que ela quer. Qual o objetivo que ela quer? Uma reconciliação. Sim. Ela acredita que vai ter uma mudança positiva e ela vai conseguir esse resultado. Então, isso enche o coração dessa pessoa de esperança. Por quê? Porque ela acredita que existe a real possibilidade de voltar pra sua vida. E de você aceitar, né? Então, isso no coração dessa pessoa é um desejo muito ardente. É uma coisa que realmente martela muito e dá esperança a essa pessoa. Essa pessoa, pra muitos, ela vai se comunicar com você, ofertando algum tipo de ajuda e demonstrando sentimentos. Essa pessoa aqui tem muito sentimento por você. Ela vai trazer uma notícia importante pra tentar se aproximar de você, se reaproximar. Daí, ela vai tentar te seduzir e daí vai ver se você vai dar um sinal de positivo ou de negativo. Dependendo do sinal que você dê, essa pessoa vai demonstrar o que sente. E vai lutar pelo que ela quer. Vai lutar pelo objetivo dela. Tá? Ou seja, essa pessoa vai te mandar notícia, vem até você, querendo reinícios. Ou querendo início. É uma pessoa que tem amor, tem sentimentos, não demora pra ela fazer isso, tá? Pode ter demorado até agora, mas agora não demora mais. Agora está em fase de evolução dessa situação. É uma pessoa que eu posso te garantir aqui que ela não está bem longe de você. Ela se isolou, realmente, pra poder entrar num momento de auto-reflexão. Agora, ela não conseguiu superar esse término desse relacionamento. Independente de quem foi o pivô pra isso, entendeu? Ela não conseguiu superar, ficou pior do que estava. E a carta 2 de copas fala que ela quer sim essa reconciliação. Quer sim esse compromisso novamente. Ela quer pegar na sua mão e quer seguir em frente. Porque existe amor aqui. Ela deseja uma harmonia. Porque realmente ela acredita que ela possa ter agido por impulso quando saiu da sua vida assim. Quando finalizou algo pra você. Ela quer largar tudo o que aconteceu pra trás e quer iniciar um novo ciclo ao seu lado aonde vocês possam ter mais maturidade para vocês atingirem o objetivo de vocês juntos. É o que a Pombudira Cigana fala pra você aqui na tiragem número 1. Muito forte o coração dessa pessoa, o sentimento dela por você. É um sentimento forte. É um sentimento de alguém que sabe realmente o seu valor. Vamos ver aqui nas cartas dos anjos. Qual é a mensagem pra você? O que sai? Vamos dar um cumprimento aí pra poder ver. Vamos ver aqui, pessoal. Bom, sua vida amorosa está sendo afetada por criança. Ou seja, como eu falei na tiragem. Essa pessoa agiu de uma certa imaturidade. Não foi muito feliz na forma que fez as coisas. Mas o mais legal é que essa pessoa reconhece isso. Por isso que agora está querendo corrigir esse momento que ela teve de infelicidade. Ela foi infeliz em agir com criança e agora ela quer corrigir. Aí depende de você o que você vai permitir ou se você vai se permitir vivenciar esse relacionamento. Deixe o seu nome na corrente de oração para que a Pombogira Cigana abençoe você. Faça com que o seu propósito aconteça. Coloque o nome da pessoa que você ama. Coloque os seus pedidos. E desde já eu peço a Pombogira Cigana que trabalhe a seu favor, se for o merecimento da sua parte. Tá bom? E se você achou que não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção onde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. As respostas são dadas através de ligação, gravação de áudio ou gravação de vídeo. Tá bom, pessoal? No mesmo dia. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais. Principalmente na área humorosa. A opção dois é da Dona Maria Padilha, pessoal. É para quem também já teve relacionamento com essa pessoa. Vamos ver aqui o que passa no coração dessa pessoa hoje em relação a você. Salve Dona Maria Padilha, que a Maria Padilha abençoe a todos que estão vendo esse vídeo nesse exato momento. Eu creio na Maria Padilha. Você crê? Vamos ver que a Dona Maria Padilha, para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa, o que se passa no coração dessa pessoa hoje em relação a você que está vendo esse vídeo. Salve Pombudira, Dona Maria Padilha. Bom, o que a Dona Maria Padilha pede para falar para você no dia de hoje aqui? Você é do número dois, tá, pessoal? Dona Maria Padilha fala para você que essa pessoa que você pensou nesse exato momento está cheia de desejo por você. Exatamente. Essa pessoa lembra de você diariamente. É uma pessoa que tem desejo, tem uma atração física. E isso tudo favorece a uma conquista amorosa. Só que essa pessoa tenta se segurar, mas não consegue. Tem muito desejo, tem muita paixão, a pessoa lembra muito de você. Essa pessoa aqui é uma pessoa que o melhor para vocês ainda está por vir, gente. Não acabou, tá? Vai vir um momento ainda na sua vida que você vai ter essa pessoa de volta. Aqui eu posso falar para você, todos os seus esforços vão ser recompensados. Essa pessoa volta para a sua vida com paixão, com muito desejo, querendo viver felicidade e ter harmonia com você. E volta com mais honestidade também, tá? Aqui, gente, é questão de tempo. Essa pessoa pode estar casada com alguém no momento, ou ter namorada, tem alguém no momento que ela tem, porém, não fica. Essa pessoa volta para você, tá? Pode ter certeza que essa pessoa não está feliz. Ela vem até você demonstrando sentimentos, demonstrando que você é a pessoa que ela ama. Essa pessoa aqui, ela só precisa da sua atenção, só precisa de um sinal seu. Essa pessoa aqui é uma pessoa que tem muito amor por você, sonha com você e quer ter um sentimento compartilhado com você ainda. Só que, por algum motivo, alguma razão, ela vem pensando cada vez mais em você, tá? Provavelmente, você deve estar fazendo suas oraçõeszinhas aí, as suas rezas, e isso sim está fazendo uma total diferença. Essa pessoa vai te procurar para demonstrar paixão, ela sabe que vai ter que fazer uma escolha para ficar com você, e vai chegar o momento decisivo onde essa escolha vai acontecer. Então, o que a Dona Maria Padilha manda te dizer? Você tem que acreditar mais na força espiritual, parar de ficar reclamando, contando derrota, porque está tudo acontecendo. Independente do tempo, o melhor para você vai acontecer. Olha, a carta as de espada fala que você vai ter vitórias em relação a essa pessoa. Essa pessoa vai tomar uma atitude para um recomeço. essa pessoa hoje está com mais clareza, está com a visão diferente. Haverá uma conversa entre vocês. Depois dessa conversa, todos os problemas vão ser solucionados, relacionados à sua volta com essa pessoa. Então, a Maria Padilha fala para você, acalme-se, tenha tranquilidade, que essa pessoa é sua, ninguém tira. você tem que entender que está demorando um pouco para essa pessoa voltar modificada. Se voltar da forma que saiu, não vai adiantar de nada. E ela termina falando na carta Cavaleiros de Paus, que haverá uma comunicação, vai ter uma movimentação que vai favorecer a paixão de vocês. Tem muita atração aqui, muitos de vocês vão receber um convite dessa pessoa. esse convite vai trazer novidades e acontecimento inesperado. Aí tem gente que, nesse momento que eu estou falando isso, está, ah, mas será? Tem tanto tempo. Parece aquela velhinha do pica-pau, né? Então, preste atenção, gente. Aqui é falado que vai acontecer isso, e eu creio totalmente. É só você ler os comentários aí como acontece para várias pessoas, entendeu? Você está rindo quando eu falei da velhinha do pica-pau, né? Mas é. Já viu aquela velhinha de desenho? Oh, meu Deus, não sai porquê, isso acontece, aquelas coisas. Quanto mais você vibra negativo, pior acontece. Então, muda a sua mentalidade. Essa pessoa volta para você, gente. É sua. É seu. Basta você acreditar. Está saindo aqui. Se você concretizar isso na sua mente, ninguém tira essa pessoa de você. tanto que ela pode estar com outra pessoa, mas está pensando em você no momento, entendeu? Bom, deixe o seu nome para a Dona Maria Padilha te abençoar, abrir os seus caminhos, fazer tudo o que é seu, trazer tudo o que é seu por direito para você. Coloque o nome da pessoa que você ama, coloque os seus pedidos, que a Dona Maria Padilha traga tudo para você, que você possa atingir o seu objetivo. Eu creio na Dona Maria Padilha. Você crê? É, rapaz. Bom, participe da nossa promoção. O WhatsApp está na tela do vídeo. São cinco perguntas, que você terá cinco respostas, via gravação de áudio ou gravação de vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Eu sou Igor Silva. E a opção três é do senhor José Pelintra. Que seu Zé abençoe todos aqui. A opção três são para pessoas que nunca tiveram nada sério. São pessoas que estão conhecendo esse ser humano. São pessoas que já ficaram rapidinho, aquelas coisinhas, né? E são pessoas que estão querendo um novo amor, tá, pessoal? É pra você. Salve o senhor José Pelintra. O que se passa no coração dessa pessoa que esse ser humano ainda deseja tanto, seu Zé? Mentaliza, seu Zé. Mentaliza no seu Zé. Mentaliza na sua situação. E vamos ver o que o senhor José Pelintra vai trazer pra você hoje, aqui, ó. agora. Compartilha esse vídeo, deixe seu like, ative o sininho. É uma troca de energia, né, pessoal? Canal da Coruja, Emigma do Oriente. Pessoal, deixa eu só tirar o recadinho dos anjos aí, pessoal da Dona Maria Padilha. Que eu esqueci. Recadinho dos anjos com o pessoal da Dona Maria Padilha, da opção 2 ainda. O recadinho dos anjos é Confie! A situação exige que você tenha fé. Olha isso. Combinou com o que eu falei, né? Salve o pessoal do seu José Pelintra aqui agora. Vamos ver com o pessoal do seu Zé. O que se passa no coração dessa pessoa que você está conhecendo? Ou que você conhece? O que se passa no coração dessa pessoa referente a você? Gente, aqui o negócio tá bom, hein? Bom, o senhor José Pelintra fala o seguinte. O que se passa no coração dessa pessoa em relação a você? É amor. Simplesmente isso. Se a pessoa tem sentimento forte por você já, te ama, a pessoa gosta de você, isso traz uma confusão pra ela. Por quê? Muitos aqui têm pouco tempo que se conhecem, então não entendem como pode amar alguém assim por tão pouco tempo. Outras já conhecem há bastante tempo, mas de qualquer maneira essa pessoa tem amor por você. Ela também tem outras opções ou pode até ser casada ou acabou de se separar. Adapte a sua situação. Mas ela escolhe você de qualquer maneira. Ela não quer saber de ninguém, só quer saber de você. Vem até você ofertando o amor dela. Vem até você querendo ficar com você. Demonstrando sentimento, demonstrando que tem desejo por você, demonstrando que tem uma paixão por você. Essa pessoa aqui está encantada com você, tá, gente? Aqui tem sentimentos, tem vontade de estar juntos, tem desejos, e vocês têm tudo pra poder ter essa pessoa ao seu lado. Ela é uma pessoa que não vem bem, vem passando por diversos momentos difíceis na vida dela, pensa demais em você, por isso que suga a sua energia, por isso que do nada você está pensando nessa pessoa. Por quê? Ela fica pensando em você, ela fica aprendendo seus pensamentos a ela. E é forte aqui. Aqui, gente, é muito certo que vocês vão ter um relacionamento. Essa pessoa já pensa nisso. Ela pensa em se entregar. Ela tem um sentimento profundo, só que dá pra entender que ela não te falou isso ainda. Por quê? Ela tem dificuldade de falar de sentimentos. Mas é uma pessoa muito sábia, é uma pessoa que te admira muito, a pessoa vê os seus valores, e aqui é sentimento verdadeiro. Só que essa pessoa também está muito confusa com tudo isso que ela está sentindo em tão pouco tempo, como eu falei, tá? E tem medo de se entregar. Mas a pessoa gosta de você, essa situação vai se resolver aí. Aqui é falado que essa pessoa aqui, ela tem um certo medo de te perder também. Por isso que ela vai agir, tá, gente? Ela vai agir. Se ela está quietinha no canto dela no momento, deixa ela sair dessa energia aqui, aonde ela está sofrendo por alguma situação, ou está tendo algum tipo de tristeza, ou está buscando até sabedoria. Adapte a sua situação. Mas aqui vai ter um relacionamento. Pra muitos, essa pessoa acabou de sair de um relacionamento, por isso que ela está com o pé no freio, pra ela agir devagarzinho. Mas aqui já está toda encantada ou encantado com você. E aqui sim, o coração dessa pessoa é seu. Você tem seu lugarzinho lá. Seu Zé fala só pra você usar de malandragem, ficar tranquilo ou ficar tranquila, não faça pressão nessa pessoa agora, que ela não precisa disso, entendeu? O que ela precisa é de um pouco de paz pra poder agir de uma maneira correta, tá bom? Com você. Principalmente e também com ela. Aqui vocês vão ter uma relação. Então aguarda cá, aquiete o seu coração. É o que seu Zé manda falar. Vamos ver qual o recadinho dos anjos pra você que escolheu a opção do seu Zé Plintra. A opção número 3. Qual o recado do coração pra você? Recado dos anjos, aliás. Que os anjos querem te falar sobre essa situação aqui. Faravá, seu Zé. Vamos ver aqui o recadinho. Vou tirar esse aqui, ó. Bom, o recado é conversa de coração pra conversão. Conversa de coração pra coração. Use bastante honestidade que os sentimentos vão aparecer cada vez mais. O que que pede aqui? Seja honesto, seja honesta com essa pessoa. Como eu acabei de falar pra você, essa pessoa passou por decepção, passou por uma vida de mentira aí. Alguém enganou essa pessoa. Então deixa ela no tempo dela. Haja com honestidade. Dê o auxílio que ela precisa e você vai ver. Você vai ter uma pessoa maravilhosa ao seu lado. Salve, senhor Zé Plintra. Seu Zé veio trazendo a mensagem pra você, hein. Bom, o WhatsApp está na tela do vídeo. Participe da promoção de 5 perguntas, tá, pessoal? São 5 perguntas via gravação de áudio ou gravação de vídeo. São gravadas pelo WhatsApp, tá bom? Valor simbólico e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Principalmente na área amorosa. A opção 4 é com o senhor Tranca Rua. Pra quem nunca teve relacionamento sério, já deu uma ficada, tá? Mas você conhece alguém novo ou está conhecendo alguém e quer saber como está o coração desse ser humano agora em relação a você. A única situação que não se encaixa aqui nesse montinho é de quem já teve relacionamento sério. Morou junto ou casou com essa pessoa. Entendeu? Eu explico bem, gente, que tem gente que ainda tem dificuldade pra entender. Por isso, eu explico. Salve o senhor Tranca Rua. Vamos ver como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Essa pessoinha que você está conhecendo, essa pessoa que você conhece, essa pessoa que você deu aquela ficadinha, aquela ficadinha básica. Como está o coração dessa pessoa hoje? Você está no canal Enigma do Oriente? Deixe seu like. Ative o sininho e se inscreva em nosso canal. Bom, aqui é o seguinte. O senhor Tranca Rua vem trazendo a resposta pra você. Como está o coração dessa pessoa? O coração dessa pessoa está cheio de paixão por você. Exatamente. E logo ela vai te falar isso, tá? A energia está muito forte aqui para que haja uma comunicação, ela se expressa e demonstre a atração que ela sente por você e o desejo que ela sente que só vem aumentando. Algo inesperado vai acontecer que vai realmente aproximar vocês ainda mais, tá, gente? Pode ter certeza aí que essa pessoa veio nos seus caminhos pra ficar. Aqui fala, se você quer, agarre essa pessoa que vai valer muito a pena. Vai agarrar a pessoa não, agarrar a oportunidade. Agarre a pessoa depois. Entendeu? O que ela sente vai crescer mais ainda, tá? Vai ser uma coisa que vai expandir. Existe um sentimento grande, essa pessoa te vê com uma pessoa muito especial, a pessoa está encantada com você. E essa pessoa está disposta ou disposta, né, pessoal, a arriscar esse relacionamento com você. É uma pessoa que tem medo de te perder, tem o coração apertado. Essa pessoa entende que você causa essas coisas nela, né? E ela tem muito medo que não haja a concretização desse relacionamento. Só depende de você pra vocês ficarem juntos. Vem estabilidade nos seus caminhos aí, vem uma mensagem positiva onde vocês vão ter uma harmonia e vêm bons momentos pra vocês aí, tá? Essa pessoa aqui, ela está solteira ou está se separando pra vivenciar esse momento com você aqui. Aqui está muito bom pra vocês realmente terem uma interação maior. Vocês têm uma ligação, sim, de outras vidas, tá? Não dá pra negar. Por isso o encaixe perfeito. Por isso que é vez de um renascimento pra vocês juntos. Vocês vão, sim, renascer. Vocês vão, sim, demonstrar o sentimento que vocês têm pelo outro e um novo ciclo vai começar na vida de ambos. Aonde eu vejo vocês se entregando um ao outro e, com isso, vocês escolhendo o melhor da vida juntos, tá, gente? Essa pessoa veio, está vindo no seu caminho pra permanecer, tá? Ela está entrando realmente com coragem e com determinação pra ficar. Ela vai tomar uma posição nessa relação e vai assumir a responsabilidade pra ela. Vai agir com sabedoria, com paciência e vai colocar os planos em prática. Qual o plano em prática? Ser feliz, viver feliz e ter uma família, ter alguém que goste. E você também não fica pra trás, tá? Essa pessoa entende que você é uma pessoa que já sofreu muito, sabe que tem que escolher uma direção e vai querer ficar com você porque tem medo de perder esse momento na vida. Bom, a tiragem dessa tranca-rua fala que essa amizade colorida ou essa pessoa que você está conhecendo aí vai virar relacionamento. O coração dela hoje é seu já também. Só que é uma pessoa que age com sabedoria porque já sofreu muito e não quer passar mais pelas tristezas que já passou. Entendeu? Qual o recado dos anjos pra essa situação? Conhecendo-se. À medida que você se revela pra essa pessoa, vocês vão realmente conseguindo se conhecer mais, vão conseguindo ter mais atração, vão conseguindo ficando mais conectados, entendeu? Então não minta pra essa pessoa. a única maneira que você tem de perder essa pessoa é se você mentir pra ela. Tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão, 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 um beijo no coração de todas. Enigma do Oriente do Oriente do Oriente do Oriente Transcrição e Legendas Pedro Negri